Exercício da FUVEST 2017 Em ambientes naturais e na presença de água e gás oxigênio, a pirita, um mineral composto principalmente por disulfeto de ferro, FES2, sofre processos de intemperismo que envolvem transformações químicas que acontecem ao longo do tempo. É o intemperismo químico que ele está se referindo. Um desses processos pode ser descrito pelas transformações sucessivas representadas pelas seguintes equações. Ele fornece três etapas do processo. Quando a equação química que representa a transformação global desse processo, as lacunas da frase, no intemperismo sofrido pela pirita, a razão entre as quantidades de matéria, a quantidade de matéria que ele está se referindo é o número de mols de FES2 e do oxigênio é blá blá blá. E durante o processo, o pH do solo, blá blá blá, podem ser corretamente preenchidos. Bom, eu trouxe aqui a equação ou as equações novamente para a gente chegar na equação global conforme ele nos disse. Perceba que para esse exercício, para formar a equação global, é simplesmente cancelar os intermediários. Então, perceba que dois mols de ferro 2⁺ saem da equação e entram aqui nessa segunda equação. Ferro 2⁺, lembre que é o íon ferroso. Nós temos o íon férrico, ferro 3⁺, saindo e entrando aqui na terceira equação. Então, eles podem ser cancelados. Nós podemos também cancelar, por exemplo, a água. Deixe-me ver aqui, essa água no produto com essa água aqui do reagente. Então, cancela uma dessa água com uma água aqui, ainda vai sobrar um de H₂O. E também nós podemos cancelar os íons H⁺. Pode cancelar tanto o H⁺ aqui do nosso reagente da segunda equação com o H⁺ da terceira que é produto ou da primeira que também é produto. Tanto faz. Vou cancelar, então, 2 mols de H⁺ aqui com, por exemplo, 2 mols de H⁺ aqui, sobrando ainda 2 outros mols de íons H⁺. Beleza? Bom, nesse caso, então, nós podemos agora somar essas duas equações para chegar na equação global e aí indicar aquilo que ele precisa nas lacunas, para a gente preencher as lacunas corretamente. Na reação, então, antes da seta, nós temos 2 mols de FeS₂, que é o sulfeto de ferro, também conhecido como ouro de tolo. Sobraram 7 mols de oxigênio com mais 0,5 mol de oxigênio, 7 com 0,5, 7,5, então, de O₂. Beleza? A água, nós temos aqui uma água que sobrou na primeira com mais 6 mols de água na terceira equação. Nós temos aqui, na verdade, 7 mols de H₂O no reagente. E aí, no produto, nós vamos ficar 2H⁺ com mais 6H⁺, o que nos dá 8 mols de H⁺, mais 4 mols do sulfato, então, 4 mols de SO₄, 2⁻, e também nós teremos a formação de 2 mols de Fe, ou H₃, que é o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Beleza? Perceba que a proporção que ele quer é do número de mols do sulfato de ferro para o oxigênio. Na equação que a gente obteve, a equação global, está indicando 2 mols de sulfato de ferro para 7,5 de oxigênio. Nas alternativas, o número não é quebrado, então, nós vamos ter que tirar esse 7,5. Vou multiplicar todo mundo por 2, então, nós vamos ter aqui 4 mols de sulfato de ferro, está para, multiplicando por 2 aqui, nós vamos ter, então, 15 mols de oxigênio. Então, nós já chegamos na primeira lacuna que ele pediu para a gente completar, porque nós temos aqui a razão entre as quantidades de matéria, a quantidade de matéria, de novo, o número de mols, entre o sulfato de ferro e oxigênio, está aí para 15 sobre 14, aliás, 4 por 15. Agora sim, né? E durante o processo, o pH do solo, perceba que nós temos, na equação global, a formação de íons H⁺. Sendo assim, nós estamos aumentando a concentração de íons H⁺. Ao aumentar a concentração de íons H⁺, nós temos um solo cada vez mais ácido, e, consequentemente, então, o pH está diminuindo. Então, nós temos uma relação de 4 para 15 mols de sulfeto de ferro e oxigênio, e o pH está diminuindo. Chegamos, então, na alternativa letra D de Dundum para esse exercício da FUVEST. É isso aí, até mais!